Vamos a mais um vídeo aqui no canal, hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar a tomadinha do engate de reboque, eu vou usar como modelo a minha Kombi, mas lembrando que isso vale pra tudo que é carro, beleza? Tem que fazer o teste com aquela lâmpada, eu vou mostrar uma lâmpada pra vocês, uma lâmpada que eu fiz, bem facitinho de fazer e ela serve como teste pra te saber qual é o fio correspondente, a sinaleira, estope, pisca, ré, perfeito? Então, te liga nesse vídeo, se gostar, compartilha com os amigos que estiverem precisando, aquele amigo que tá que nem eu ali, com a tomadinha do reboque balançando, tem que arrumar, tem que trocar, então já manda pra ele esse vídeo, já te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e me acompanha nesse vídeo, bora? Então vamos! Então vamos lá pessoal, vou começar aqui, primeiro com uma lâmpada, qual é a função dessa lâmpada, essa aqui vai ser minha lâmpada teste, então aqui eu prendi um fio azul na bundinha da lâmpada aqui, tá, fiozinho azul na bundinha da lâmpada e o fio branco na latinha lateral da lâmpada, prendi com uma fita isolante, essa vai ser minha lâmpada teste, pra saber quem é o pisca esquerdo, quem é o pisca direito, estope e sinaleira, mais ré e mais terra, sim, eu vou utilizar todas, todos os pinos eu vou utilizar, todos eles, os seis pinos que tem aqui eu vou utilizar, então vamos lá, ó já tô aqui com a tomadinha da Kombi, então eu vou fazer a ligação da tomada aqui, primeiro eu vou descobrir quem é quem, e eu vou montar um, vou montar um papel pra vocês, exatamente o que que vai ser cada um, e aí depois tu compara aí, se tu precisar fazer essa manutenção, tu compara com o teu aí, perfeito? Então vamos lá, eu tô com o pisca esquerdo ligado, tá, pisca é sempre, aqui tá a molinha, certo? Essa molinha, esse coisinha, a tampa dele, né, ele sempre vai assim, ó, com a tampa abrindo pra cima, perfeito? Então, o pisca sempre vai ser esse primeiro que tá na molinha e o que tá na reta dele, esse de baixo aqui, sempre, um pisca vai ser aqui e outro aqui, agora vamos descobrir quem é quem, então com a lâmpada teste, eu vou colocar nesse, se não ligar, ó, ligou, ó, então eu sei que é, o pisca esquerdo é no pino de baixo, no pino ao contrário da molinha da tampa, perfeito? Perfeito. Agora, eu tô com a sinaleira dela ligada também, a sinaleira vem a ser ou este, ou este aqui, tá, então, esse se eu tocar aqui, que seria o estope, não vai ligar, se eu ligar nesse aqui, tá aí, sinaleiras ligadas, opa, ó, o contato, tá aí, ó, perfeito? Perfeito, ó, então tá, bom, então me sobrou o pino de cima e o pino que tem do lado dele, esse do lado dele aqui é o estope, perfeito? Esse de cima é o pisca direito, vamos testar, eu vou ali trocar, vamos testar, vou ali trocar pro pisca direito, pronto, pisca direito, agora tá ligado, e agora eu vou tocar no de cima onde fica a molinha, minha lápada aqui, ó, pronto, então já sei também que o pisca direito é em cima da molinha, então, pisca direito, estope, sinaleira, pisca esquerdo, e esses dois pinos que sobraram aqui, um vai ser ré, depois vocês vão entender por que ré, na sequência dos vídeos que eu postar aqui no canal, vocês vão entender por que que eu vou botar ré, e o outro vai ser terra, e vem uma dica muito importante no próximo vídeo que eu vou fazer da elétrica do reboque, por que que eu vou instalar um terra na tomada do carro, perfeito? Pelo caso aqui da Kombi, né? Bom, então, vou fazer o teste no estope também, tá? Só que eu não vou ter como ver, opa, não, é esse aqui, é esse aqui, ó, eu não vou ter como ver, então, vocês vão, vocês vão ver aí pra mim, e aí deixa no comentário se funcionou ou não, aí depois que eu publicar, eu vejo se funcionou ou não, tá? Então, eu vou botar aqui, ó, vou ligar aqui, pronto, ó, vou deixar a tomadinha aqui, e a lâmpada eu vou deixar aqui, aí eu vou apertar o freio lá e vocês me avisam se ligou ou não, E aí, ligou? Pois é, não sei, né? Peraí que eu vou ver rapidinho aqui e já volto. Pois é, então, não ligou? Pronto, pessoal, o que que eu fiz? Cortei todos os fios da caixopinha aqui, essa aqui, ó, cortei todo mundo, ó, e tirei os fios no alfos pra fora, então agora ele tá todo metalizadinho, o cobre limpinho e agora tá funcionando, cuida aí. Agora tá funfando o troço. Bom, então agora o que eu vou fazer é, eu já nomeei alguns fios, não quero estragar o fio aqui, eu já nomeei os fios aqui, ó, sina de sinaleira, P direito, pisca direito, aqui P esquerdo e agora esse último é o estope, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui na montagem da tomadinha do reboque. Para estar todo mundo identificado, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou identificar quem é o fio da ré. Eu vou utilizar esse lado de cá, porque o chicote sai por esse canto aqui. Então, eu vou tirar aqui a lente da sinaleira traseira, tá? Pra gente identificar que cor é o fio da ré. Sim, o nosso reboque vai ter ré. Você tá acompanhando o vídeo do reboque? Não tá acompanhando o vídeo do reboque? Uma reforma do reboque desde o zero? Então, bom, agora aqui ele tá sem lâmpada, né? Então, aqui, eu vou, como é que eu tiro ele aqui? Ele tira por dentro, né? É por dentro, né? Tá. Então, eu vou ter que entrar aqui por dentro pra gente examinar qual o fio da ré. Vou tirar o zoom aqui, pronto. Vou ligar a lanterna, pronto, ó. Então, vamos identificar quem é o fio da ré. Vixe, Maria. E aqui eu consigo ver nada. Vamos lá, então. Então, aqui tá os fios que saem pro reboque. Vamos ver quem é que não tá ligado aqui. É um que não tá ligado, tá? Então, vai pra lá, vem pra cá e aqui ele se separa. Tá? Então, vamos ver os que não estão ligados. Vamos ver aqui quem é que não tá ligado. Ó, azul com laranja não tá ligado. Esse aqui não tá ligado. Esse cinza aqui, parece pra mim, parece um cinza com uma listra preta. Não tá ligado. Depois eu tenho esse preto aqui com uma listinha branca. Não tá ligado em nada. O que mais aqui? Vamos ver. Vamos ver. Essa turma aqui tá toda ligada. Essa turma aqui tá toda ligada. Tá? Então, ó. E tem mais um aqui, ó. Que também não tá ligado. Esses aqui não tão ligados. Então, são quatro fios. Eu tenho aqui quatro fios pra teste. Tá? E como é que eu vou fazer o teste? Eu vou pegar a minha lâmpada. Por isso que é boa essa lâmpadazinha teste aqui, ó. Tiro aqui a minha lâmpada teste. Ó, tiro o aterramento dela aqui. Com todo cuidado que essa lâmpada vai estourar. É com ela mesmo. Eu não tenho outra lâmpada. Posso colocar no aterramento da caminhonete aqui, ó. Ó, o aterramento da bateria. Tá? Ó, coloco no aterramento da bateria aqui. Ó. Coloquei no aterramento da bateria aqui. Tá? E agora eu vou fazer uns cortezinhos ali. Vou engatar a ré. Faço uns cortezinhos. E aí eu vou saber quem é a ré. Perfeito? Pronto, pessoal. Fiz um talhozinho em cada fio aqui. Então, agora alguém vai ter que ligar. Vamos testar aqui, ó. Azul com laranja. Vamos ver. Cadê? Aqui a lâmpada. Não. Nada. Vamos ver. O que que é? Cinza com preto. Vamos ver. Nada. Preto com uma listinha branca. Aqui ela já tá cinza de sujeira. Nada. Ó. Tá. Fechou. Então, nós temos uma ré aqui. Beleza? Ré. Então, eu já sei que é o fio. Tem dois. Tem que me ligar aqui, ó. Esse todo preto. Todo preto. Parece que tem uma listinha aqui, mas não é listinha, eu acho. Tá? Então, esses três aqui eu vou isolar. Vou passar uma fita isolante neles aí. E... Deu. Então, eu já sei que esse cara aqui é o fio que a gente procura. Pronto, pessoal. Então, eu já instalei aqui o fio. Tá? Já fiz o fio aqui do terra... Do... Desculpa. Do... Do... Pimba. Feito. Pronto, pessoal. Então, junto com os fios. Aqui, esse fio aqui é do... É da lâmpada, tá? Não tem nada a ver. Esse preto, tá? Ó. Ele sai ali embaixo. Ele ali, ó. Olha ele, ó. Eu tô mexendo ele aqui e ele sai ali embaixo. Tá? Então, esse fio preto grosso com a ponta de fio preto fina é o terra. O fio preto que eu liguei aqui, ó. Ó. Com a ponta fina branca é a ré. Perfeito? Então, depois eu vou fixar direitinho com aquelas cintinhas plásticas. Porque aqui tá tudo bem engordurado, com bastante óleo. Olha só. Tá? Então, eu vou fazer uma fixação perfeita depois com a cintinha plástica. Beleza? Mas, por hora, eu vou ligar eles pra ver funcionando isso aqui. Tá bem? Então, tá. Bom, então eu tô com todo mundo já aqui. Então, agora são seis pontos, né? Seis pontos que eu vou ligar. Todos os seis pontos que vão na caixinha, na tomada, ó. São seis plugues. Eu vou ligar os seis plugues. Vou colocar eles a funcionar os seis. Agora, por que que eu coloquei um fio terra pra gente colocar na tomada do reboque? Quem tá acompanhando a saga do reboque, ó. Aqui tá ele. É um reboque eixo duplo, que eu já dei um talento na suspensão. Já fiz pintura. Cortei as tábuas. Já impermeabilizei as tábuas. Vai vir num próximo vídeo eu fazendo a impermeabilização das tábuas e a pintura e também a montagem. Então, se tu quer ver por que que eu instalei um terra na Kombi por conta desse reboque aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e já vai deixando o like nesse vídeo. Perfeito? Vamos lá, então. Então, agora eu vou tirar esses dois parafusos aqui. Quero ver se eu tiro eles bonitinhos, sem estragar, pra gente colocar na próxima tomadinha. Bom, então, aqui eu tô com a tomadinha nova, beleza? Aí, ó. Que coisa linda, bem novinha. Tá? Então, aqui pra tirar, ele tem um clips. Ó. Até diz open aqui, ó. Então, puxa esse clips pra cima. Vou pegar uma chave aqui, ó. Ó. Pronto. Aí ele sai, ó. Tem um encaixezinho e ele sai, ó. Aí depois pra colocar... Opa, desculpa. Vamos ver. Aí, ó. Olha aí. Então, ele tem esse open, ó. Aí tu encaixa e aí depois tu vai girar ele, ó. E ele encaixa, ó. Aí tem esse open, ó. Tu tira aqui, girou um pouquinho e levanta ele. E ele sai, tá? Bom, então, agora que eu já tô com a tomadinha aqui na mão. Lembrando que... Vamos colocar aqui de novo, até eu me esqueci, ó. Ele vai aqui. Ele vai aqui. E encaixou. Girou. Clipou. Aí vamos girar ele aqui, ó. Tá? Pra gente saber qual a posição dele. Então, a gente sabe que a parte que tem esse plástico pra cima, ó. A gente sabe que é... Ele é assim, ó. Então, a gente tem que saber o fio que a gente vai ligar aqui. Beleza? Então, puxou pro lado. Girou. Tirou. Tá pronto. Beleza? Então, vamos lá. Então, esse fio aqui é o primeiro. Ele vai ir assim ali, ó. No reboque, quando eu tiver aqui, ó. Ele vai tá assim, ó. A gente sabe que a gente tirou ele assim, tá? Então, a gente sabe que aqui... Sabemos que aqui nós temos... Pisca. É... Estope. Sinaleira. Pisca. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui, ó. Pra ir adiantando o meu serviço. É... Colocando já... O que eu já sei. Por exemplo. Sinaleira. Tá aqui, ó. Sinaleira. Tá aqui, ó. Sina. De sinaleira. Beleza? Então, tirar aqui. Vou cortar um pouquinho do excesso. Pronto. E aí, eu vou... Ó. Lembrando aqui. Que esse aqui é sinaleira... Desculpa. Esse aqui é sinaleira. Lembra do teste? Nós fizemos? Vou pegar a chave aqui. Ó. Aqui. Stop sinaleira. Então... Sinaleira. Ligado aqui. Então... Esse cara vai aqui. Esse cara vai aqui. Vamos ver se dá pra dobrar ele aqui. Pra ficar um encaixe mais perfeitinho. Vamos ver. Vamos dobrar ele aqui, ó. Mais aqui. E ele fica mais justo aqui dentro, ó. Pronto. Então, a sinaleira já foi instalada. Só apertar o parafuso. Não precisa arrochar, porque senão vai quebrar o fio, tá? Então, a sinaleira já instalamos. Agora, nós sabemos que aqui, que foi o nosso sofrimento do stop, lembra? Então, eu sei que ele é aqui. Vamos abrir aqui. Então, o stop é o que não tem. Ó. O stop é o que não tem dizer nenhum. Então, girou aqui. Torceu o fio aqui. E... Vem pra cá. Encaixou. E já era. Bom, perfeito. Tá? Então, agora, nós vamos ligar os piscas. Perfeito? Então, pisca direito e pisca esquerdo. O de cima é o direito. E o de baixo é o esquerdo. Lembra? E ele, então, aqui é... O pisca esquerdo é o de baixo. No início do vídeo, eu mostro eu testando a fiação. Beleza? Então... Eu vou pegar aqui. Pisca esquerdo é o de baixo. Abrimos o parafuso aqui. Ó. Pisca esquerdo, ó. Pisca esquerdo. Então, ele vai ligado aqui. Pronto. Posso apertar o garoto aqui. Pronto. Então, por fim... Quer dizer, por fim. Por fim da fiação tradicional dela, né? É o pisca. Ó. Pisca direito. Torcemos aqui. Viro o amigo aqui. Vamos colocar ele... Aqui. Pronto. E vamos aqui. Pronto. Agora aqui, esses dois que sobraram, eu escolho quem eu quero botar aqui. Não faz tanta diferença para mim. Então, abro aqui. E abro aqui. Então, lembrando que o branco, aquele novo que eu fiz, esse aqui, ó. Ele é o arré, tá? Então, eu vou descascar a pontinha do fio aqui. Aí eu viro. Torço ele de novo. Para esse fio ser aqui mais fino, né? Então, eu vou colocar ao lado do pisca esquerdo, pode ser? Vem a ré, tá? Depois, se o caso me perder, eu posso olhar o meu próprio vídeo e ver onde eu botei a ré. Mas não vai ter erro, tá? Ó. Por fim, o terra. Que é o fio preto fino. Esse aqui. Vou descascar o chefe aqui. Virei. Você dá para ver? Eu acho que eu estou longe daqui. Giro. O boneco. E coloco no último plugue que sobrou. Que vai ser agora o terra. É um terra fininho. Se ele não aguentar, a gente troca, não tem problema. Mas eu acho que vai aguentar assim. Tá aí, turma. Todo mundo ligado. Toda agorizada tá em seus lugares. Então, agora aqui, eu boto de volta no lugar. Coloquei. Empurrei. Girou. Clique. Pronto. Olha aí, ó. Que bagunça. Mas é assim mesmo. Depois, como eu falei, eu vou fazer uma união deles aqui. aqui, como o fio tá limpo, eu até já posso fazer um um Aue aqui, ó. Da turma. E já venho passando uma fita aqui. Aí depois vai ficar só lá embaixo pra fixar. E aí, esse fio aqui, ele vai ficar fixo no suporte do do reboque, né? Do engate. do engate. Tá? Tá vendo aqui, ó. Eu vou deixar ele fechadinho aqui. Esse fio aqui ficou grande. Sem problema. Pronto. Aqui já tá pronto, ó. Já isolei. Aqui, ó. Esses fios que estão soltos aqui. Depois eu vou fixar direto o suporte do do reboque ali. Bom, pessoal, então tá pronta a nossa tomadinha. Eu fiz uma APPS aqui. É uma adaptação provisória pra sempre. É... Coloquei em fio rígido aqui pra fixar nossa tomadinha só pra ela não ficar solta. Já prendi o fio ali no engate. Então agora eu vou fazer os testes. Eu tô com a minha lâmpada de teste aqui. Já liguei o terra do nosso novo terra ali. Beleza? Vamos testar ele pra ver se ele já tá funcionando ligando a gurizada toda ali. Beleza? Então vamos lá. Primeiro já vamos ligar dois aqui. Vamos ligar vamos ligar aqui o pisca esquerdo sinaleira e ré. Vamos lá. Vamos aqui. Vou ligar a chave. Já liguei a chave. Vou ligar sinaleira pisca esquerdo ó, a ré já tá engatada. Vamos lá ver. Olha aí. Sinaleira pisca esquerdo e ré. E aí vamos ver se a gurizada funciona. Então pisca esquerdo é o de baixo lembra? Olha aí ó que chiqueza toda essa faz tudo bombando aí ó tá sinaleira é esse aqui que show de bola e o nosso ré é essa aqui ah e só que show ó ré pisca esquerda e sinaleira tá então agora faltou pisca direito vamos mudar lá aí 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 pisca direito ó desliguei pisca direito é o de cima né pisca direito é o de cima ah escapou o nosso fio terra escapou o nosso fiozinho terra daqui volta pra lá é só pra terminar os testes já vou te liberar pisca direito ah a terra tá de saca comigo pisca direito aí ó piscando e lá tá piscando também beleza então tá bom agora só faltou estope será que eu consigo fazer um ele ficar quietinho aí fica quietinho aí tá essa aqui só vocês vão ver só vocês vão ver eu apertando no estope só vocês vão ver eu apertando no estope pronto então agora tem que montar a grisada toda aqui esse cara não monta depois preguiça né então de todo todo o trabalho que eu fiz das gravações do vídeo deu tudo certo exceto essa lâmpada da ré que eu tenho que comprar quem assistiu o vídeo do relé do pisca quem é que assistiu o relé do pisca aí viu que eu tirei a lâmpada do pisca pra colocar a lâmpada da ré pra colocar no pisca dianteiro tá então aqui eu vou tirar essa fita tiro os fiozinhos aqui tiro a fitinha aqui aí ó feito ó e se tu gostou desse vídeo da Kombi da instalação da tomadinha do reboque da Kombi eu te peço deixa um like nesse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho das notificações assim tu vai ficar acompanhando os próximos vídeos que é do reboque que tá aqui na minha frente e por conta disso eu tive que instalar a tomadinha nova ali pra ficar show de bola beleza então até o próximo vídeo valeu tchau 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 Obrigado.